Olha só essa pesquisa, gente, que ela revelou um dado alarmante. Quase 100% das mulheres têm medo de caminhar pelas ruas. E para muitas, a solução tem sido buscar formas de se sentir mais seguras. Uma delas é o esporte, como as artes marciais. Vamos ver na reportagem de Tainara Nascimento e Chico Abreu. Os números mostram como a violência impacta a rotina das mulheres. Na busca por mais segurança, Isabela encontrou nas artes marciais uma maneira de se preparar para enfrentar situações de risco. Já fui assaltada algumas vezes. Eu acho que é difícil você conviver em um círculo de amigos que ninguém foi assaltado ou que você não sabe de alguém. Isabela não está sozinha. No Espírito Santo, assim como em várias partes do Brasil, cada vez mais mulheres buscam nas artes marciais não só um esporte, mas também uma forma de empoderamento e autodefesa. A situação que acontece muito é a agressão. Puxão de cabelo, enola na altura do cotovelo, força a parte para a montada e bate no rosto ou ataca até mesmo o braço ali mesmo, imobilizando o adversário. As artes marciais, no geral, elas tornam a gente um pouco mais consciente dos seus perigos, do seu espaço. Então a gente acaba ficando com um pouco mais de atenção e também pensando quais ruas você deve entrar, quais ruas você não deve entrar. E caso você precise se proteger, claro que nunca é indicado, você nunca sabe se a pessoa está carregando uma arma de fogo ou se é uma coisa assim, né? Mas é bom você saber o mínimo, o básico, nem que seja para não entrar num confronto. E todo esse medo não é por acaso, já que só aqui no Espírito Santo, no ano passado, foram registrados 15 mil roubos, assim, no meio da rua. E pelo menos 400 estupros foram registrados na Secretaria de Segurança Pública. Caminhar é uma preocupação que deixa as mulheres bastante vulneráveis e preocupadas. Para lidar com esses problemas no dia a dia, elas acabam usando alguns artefatos. Por exemplo, dois terços das entrevistadas costumam chamar alguém para acompanhá-las enquanto estão caminhando pelas cidades. 61% já fingiram estar junto com alguém, conhecer alguém, para se sentir menos vulnerável. Pelas ruas, não é difícil encontrar quem anda mexendo no celular, mas também quem já anda com medo e muda até o local da bolsa. Está usando a mochila para frente a tática de segurança? Sim. Para ninguém roubar? É, sim, é costume, sim. É costume. A gente está falando de mulheres que se sentem inseguras na rua, você se sente segura? Sim, somente no ônibus, sim. Evitar ruas desertas, manter a família informada sobre o trajeto e até mesmo evitar penteados que facilitem abordagens são sugestões que podem salvar vidas. A dica é sempre a prevenção. Como? Vai entrar no veículo, observa se não tem ninguém em volta do veículo. Às vezes uma pessoa suspeita parada próximo ao veículo, encostado no carro, simulando estar fazendo outra coisa, é muito suspeito. Evite entrar no veículo. Entrou no veículo, primeira coisa, liga o veículo e saia. Não vá mexer no celular, ver mensagem, som do carro, né? Sinto de segurança e saia do veículo. Com essa atitude mais célebre, essa entrada no veículo e a saída, você evita muito a ação desses criminosos. Apesar do esforço individual, especialistas destacam que é preciso também cobrar políticas públicas que melhorem a iluminação, ampliem a segurança nas ruas e, principalmente, combatam a cultura da violência de gênero. Acontecendo alguma situação em que a prevenção não foi capaz de evitar, a atuação repressiva também é muito importante. Em que sentido? Faça o boletim de ocorrência. Leve ao Estado a ocorrência desse fato, porque é através do boletim unificado de ocorrência que o Estado consegue gerar o mapa do crime, deslocar o policiamento e, dessa forma, reprimir posteriores situações similares. Seja no tatame ou nas ruas, as mulheres continuam lutando por seus direitos e por sua segurança.